Agora o bicho vai beijar Tô chegando em beijo, tô chegando em era de beijo Pode parar com essa história, desfazendo defesa Eu tô chegando, tô chegando em era de beijo Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Chega na minha frente, chega na minha frente, meu irmão Não, não fez isso não Pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou encontrar Mas eu levo o dia é meu Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar É de rua na palma quebrar Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Vai, 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 vai pegar você Tá de bobeira